Ó, eu vou sortear as PTs aqui e vocês vão saber com quem vocês vão ficar. Eu acredito que tá todo mundo aqui na live pra participar. Cada PT, ela vai ter um líder, que é a pessoa que eu vou entregar os tickets pra entrar. Pra quem nunca participou dos eventinhos aqui do servidor comigo, eu vou entregar três entradinhas pra você, pro líder PT. E o líder PT vai interagir com esse NPC aqui na Luz do Lago e vai entrar na Arena, tá ligado? Só vai ter uma pra você entrar aqui quando você vai com o ticket. Eu vou passar as entradas pro líder, que vai ser o primeiro da lista aqui que eu vou passar. E ele passa pros membros da PT dele, tá? Vamos só passar as regras rapidinho, já que é o primeiro evento. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, tá ligado? Basicamente, vai dar um titulozinho, só pro time que vencer, tá? Um time VP de 7 dias, que é esse título que eu tô utilizando. E esse baúzinho. Vamos pras regras aqui rapidinho, dito isso. Dá quatro baúzinhos pro primeiro lugar, dois pro segundo, um pro terceiro. E tem mais do baú. Vai ser 3v3 hoje, tá? PT aleatória. Eu vou sortear aqui. Não vale usar buff de pílula mística, buff de espírito. Nem buff de outras classes. Só buff de sua PT, mano. Buff de soldo é permitido, mas não teve nenhum soldo, então ninguém tem. Estabilidade da montanha não é permitido. Os boticários que vocês tiverem aí, tá liberado, tá ligado? Menos aqueles que dão buff de outras classes. Bolsa TAP, que vocês podem usar, se vocês tiverem. Tá tudo liberado, tá ligado? Porque eu não tenho como ficar monitorando isso, mano. Consumível liberado. O formato vai ser MD1, com exceção da final, que é MD3. Lembrando que MD3 é quem vence duas, não quem vence três, tá? Então perdeu. Infelizmente vai de besta temporariamente. Se sobrar classe que não conseguem se matar. Se você ficar um V1. E for, sei lá, dois WB se enfrentando. Eu vou colocar um time de 3 minutos. Se não acabar, a gente termina com um duelo, tá? Se classe que fica invisível, pode ficar invisível, quantas vezes quiser. Mas com um máximo de 10 segundos de duração. Se quiser ficar invisível, correr e aparecer, 10 segundos invisível, tá? Então tá aí, vou sortear. Lembrando que a primeira pessoa do grupo, ela é o capitão, que é quem vai mandar trade no Gnalas Evento aqui, pra pegar as entradas, tá? Vou gerar as equipes. É isso? Temos aqui as nossas PT's. E tem o seu Everest com o Krikri. Equipe 1. Everest, Krikri, Matapongo. Equipe 2. Gaia. Suei, Salmão e Solar. Equipe 3. Marquizinho, Chaka e Bu. Equipe 4. Zuei. É o mercenário, que é um tracinho, né? O nick dele, eu vou chamar ele de tracinho. E o Tatsumi. Equipe 5. Alan Lira. Doze, dozinhos. E o pandoso. Equipe 6. TS, Pud e Riner. Equipe 7. Salmão, Paiete, Pucão. E equipe 8. José Leitinho, Salmonella e Aguens. Eu vou entrar aqui na arena e agora eu vou sortear as lutas, tá? Toma na cabeça. Agora vai. Então tá aí. Vou startar. A gente vai começar. A primeira luta vai ser da PT. É a equipe do senhor Everest. Contra a equipe do Maxins. Tá vendo? Aqui eu startei. Vamos ver como é que vai ser aqui. Nossa primeira rodada do nosso primeiro evento. Faltam 10 segundos pra abrir. Lembrando que... Ativa PK... Meu Deus, eu nem tô indo, vi. Ah, eu tô tudo errado. Pronto, deu certo. Vamos ver, a gente abre aqui o senhor Everest. O maior vencedor de campeonatos de 1v1 que a gente fez. Foi o senhor Everest, hein, mano? Ele já startou. Agora ele tá de meta. Pulou no Chaka. Já aprisionou de captar. Prisão de lá, que já força o terreno absoluto do Chaka. X3 ali do nosso querido amigo Chaka. X3 do Everest. A gente vê o Matapum batendo no Chaka também. O foco é nele. O Chaka acabou caindo. Vamos ver. Agora temos aqui um 2v3. A gente vê o Kri-Kri. Bateu asas. Dá aquela afastada. Aparentemente o Everest conseguiu matar outra pessoa. Matou o senhor Buu. Olha o Everest fazendo uma chacina. Agora a gente tem um 3v1. O Mackzinho vai tentar fazer um milagre. Cadê? Cadê aquele borrão? É 2EA e o mercenário não tem como segurar o dano. E tá aí. Temos a nossa primeira equipe que vai ser a rodada, velho. Equipe 1, velho. Parabéns aí, equipe 1. Agora vai ser equipe 4 contra equipe 6, tá, guys? Aqui eu startei, hein? Tamo aqui. O foco tá no tracinho. A galera tá focando no ITZ. O ITZ já usou o terreno absoluto. Vai afastando ali. Não tá fácil. O Azinho God. O Pud. Acabou matando o Tatsumi. O ITZ já mandou o X3. Olha o borrão com meio no centro. O Hina matou o Zoe. E temos um 2v1. O senhor tracinho. Lembra que ele pode ficar em 10 segundos, hein? Ele vai afastando. Vai ganhando espaço. Ganhando tempo. Se preparando. São duas classes de pouco tanque. Vai ser um pouco difícil dele matar, hein, mano? Provavelmente esperando algum codal. Alguma coisa. Acabou sendo a persona que ficou inv. Vamos ver onde vai aparecer. Já apareceu. Apareceu pegando o X. Gelo sanguinário no WB. O foco... É. O SK usou o borrão. Ele acabou correndo mais uma vez. Vai tentando. Acabou rodando o Buda dele. É um momento complicado. São duas classes tanque. Que se tivesse uma classe squish. Poderia ser que ele conseguisse vencer aí. Mas contra duas classes pesadas. Eu acho que ele não. Vai estar dando pra matar, tá? Não nesse momento atual do jogo. Vai esperando o codal. Tomou o passo do SK. Tá stunado. Deboof defesa mágica. Olha o Gedom entrando. Será que bateu o Miesse, Gedom? Mais um stun. A vida vai caindo rápido. E não tem como. O tracinho tentou ali ganhar tempo. Tentou fazer a sua brincadeirinha. Mas, infelizmente, não deu pra ele. A equipe que vence é a PT do Rhinner. Então, a gente tem a equipe 6. Avançando. A PT 4 fica por aqui. PT 7 contra a PT 5. Vamos lá. Vamos lá. Vamos startar aqui. Vamos ver como é que vai ser aqui, guys. É difícil identificar qual PT é qual. Lembra que vai o PK clã, tá, velho? Não esquece, mano. Não esquece, pelo amor de Deus, velho. Vamos ver aqui. A gente tem o Sr. Salmão aqui. Vem saindo. Payette. WR e mercenário. Vamos ver como é que vai ser. Isso é um WR? Meu Deus. Por enquanto, nada acontecendo. Tentou um stunzinho ali. Um WR no outro. WR muito forte na V3. Tem muita utilidade. Consegue controlar muito o grupo. Olha só. Já chegou no stun ali. Não pegou em ninguém, rapaz. Outro rugido do leão aqui. Conecta. Nosso amigo Alan Lira. Já forçado a usar o imune. O Salmão também. Dragão voador ali. O foco é no SEA. Enquanto isso, por outro lado, o foco é no mago, mano. Salmão. Já puxou o X3. Pula pra longe. Olha o Gedão pegando em todo mundo. Não parece causar muito estrago. Flash de impacto. Entra no Salmão. Tá stunado. Vai entrar no Mojudan e vai acabar caindo. Acabou sendo eliminado, Sr. Salmão. Agora temos um 3v2. O foco. Parece que é no Pucão. O Pucão vai correndo ali. Parece o Aiorus ali, velho. O Gido. Ótimo o Gido. Conecta em todo mundo. Dragão pegando em todo mundo. Olha o WRzinho. Ele quer jogo, mano. Tá na busca. Ruptura do Mercenário no Conecta. Dragão voador. Ou é a... Bate as asas. O WR vai rodar... Opa! Rodou o Buda do Mercenário. E acabou caindo. A gente tem um 3v1. Agora é isso? Ou não? É, temos um 3v1, né? A gente tem o Payette. 1v3 situation. Totalmente winnable. Eu acredito. Vamos ver o que ele apronta por aqui. Dragão voador no Lira ali. O Lira já usou as asas. Flecha inspirada. O Payette tá preso no chão. Estunado. Enfraquecido. Vai tomando uns danos de metal ali. Tentando fazer alguma coisa. Ele vai tentando chegar no vaiá. Ele não quer perder, velho. Tentou o stun ali. Não conecta. Mas tá tancando o menino, hein, velho? Rapaz. Setzinho do 7x. Com as pedinhas nível 7. E tá lá. Rugido. Testado mais uma vez. Dragão. Agora não vai ter como segurar. E acabou caindo. A PT do Alan Lira. É a vencedora. PT 5 avança. PT 7. Acabou ficando por aqui. Bem. Agora ele vai ter a PT 8 contra a PT 2, mano. Ah. Ih, começou, velho. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser o foco. Os dois WB já saem ali como. A EP já começa a castar pressa da cama dela mesma. Relaxada. WB já abocanhou. Solala ele. Solala. Aparentemente. Vai focar o WR. WR tá de ultrafísica. Andou pra um, andou pro outro. Parece meio perdido ali. Rugido. Pega na EP. Parece que o foco vai ser nela. O Aguin já tá lá. Vai rotacionando todas as esquinas de machado. Mas o Solala vai batendo nele. Tentou o stun ali na guia. Conseguiu se encaixar. Olha o dragão nela. Pode acabar se prejudicando. Soltou um X3 pra antecipar. Clap, clap. Que play bonita. Vai se afastando. Barreira de pênis. O dragão. A EP vai segurando bem o dano. Ela encontra espaço até pra bater, tá? Tá tranquilo. Vai afastando. O foco da outra equipe, por outro lado, é no WR. Ele vai afastando ali. A gente vê que ela tá com entusiasmo ali. Maximizar a defesa, né? Tá instruída mais uma vez. O foco é grande nela. Será que vai conseguir segurar o dano? A gente sabe que classe mágica não segura muito dano físico. Soltam o X2 agora pra garantir aquele segundo inimune. Enquanto isso, os dois WB atrás dela. E aqui o WR tenta girar no 1v2. Será? Matou. Olha só. Agora a gente tem dois WB. Dois V3 situation. Será que vai ter aqui? Olha o GDON na EP. Conseguiu segurar. Mas não é possível que essa EP tá tancando, rapaziada. Vai afastando. Já sonou um. E agora, rapaziada. É só bater nele. Será que esses WB morrem, mano? Rapaz, a EP não vai morrer. Ainda morreu, velho. Ainda morreu, mano. Não sei o que acontece nesses eventos aqui. Os EP sempre se dão bem, mano. 58 mil pessoas batendo na EP. Dragão. Opa. Gedou na cabeça dela. Batendo no imune. Custa aqui do outro lado. Salmonella já puxou o véu. Lembrando, não tem problema com o véu. Não tem restrição. Tá no jogo. É pausar. Ô, galera. Eu tô muito animadinho pra próxima semana. Twzinha aí, mano. Acho que já tem próxima semana, né? Não sei se vocês sabem. Mas é o que faz a transmissão da Tw também. É que complicado agora o WB matar, né? O WB conseguiu castar o stun na guia. A gente vê que não causa tanto dano assim. Acabou que conseguiu rodar o amuleto. Mas agora tá sonado. Viraram foco no José Leite. Não me senti aqui, né? A guia tomou um gelo sanguinário. Tentaram o stun. A mulher toda tava botando agora. O gelou pra tentar matar sem rodar. Conseguiu. Agora temos um 2v2, rapaziada. Que esses WB jogaram agora, hein, mano? Deu pra ver ali que a intenção era matar sem rodar. E eles conseguiram, mano. Guys, vocês acham que alguém morre aqui, mano? Eu vou colocar o timer na tela. Timer de 3 minutos. Se não acabar, cada PT escolhe um pra ir no V1 duelo. Em 3 minutinhos, se não acabar, cada PT vai escolher um representante e vai ser um X1, tá? No duelo. Porque talvez esse WB não morra ou não aqui nessa situação, mano. A gente não pode ficar aqui até amanhã também, né? O timer tá aqui, gente, em 2 minutos e 30. O WB quase morreu. Vamos ver. Só quebrou só a mão nelas. Perdão, perdão. Eu tinha perdido o TG. Tinha visto. É, mas parece que vai morrer mesmo aí, velho. É, enfim. Tem 3 minutos aí, né? Vamos ver. É, velho. Mano, mas foi um round excepcional, né, mano? A gente viu a EP jogando muito ali no começo pra ficar vivo quando tem os 3 focando ela. E no final ali, o combo dos WB também foi muito bom ali pra finalizar ela, mano. Opa! O Salmonelas vai tomando muito dano. Vai acabar caindo! Agora sobrou o Over 2 Situation. Fizeram o mais difícil. Mas não deu, né, velho? Agora a gente tem o Senhor José Leitinho, o Over 2 Situation, mano. Será que vai dar pra ele, velho? Salmonelas aí? Que é isso, mano? Caramba, mano. Os caras desse servidor jogam bem, né, velho? Mãe safada não cai? É, agora o timer não faz mais sentido, né, mano? Agora tem o timer aí, velho. Agora vai ter que matar, mano. Agora ele não deixou aí, né, mano? Leguice do streamer. Que achou que não dava pra matar. Esse WR aí, dando até sangramento, velho. O Gisele aqui, ele não quer morrer, né? Mas eu acho que não tem chance dele vencer isso aqui, guys. O que vocês acham? Vamos ver. Levantou. Eu tô indo, eu tô indo, né? Ele vai focando ali o SK, mas... Tentou um G-DOM, mas tirou 5% da vida. Complicado, complicado. Peso, usou a fúria bestial ali. Mitigar um pouco o dono mágico. O SK puxou o borrão. O amuleto do WB acabou de rodar. Olha o dragão entrando. A galera vem jogando muito bem essa dupla. Ó, Suey. Chama o menino pra apetar salmão, velho. Chama o menino, velho. Tá estunado. Amuleto rodou mais uma vez. Bato sai. É muito estranho o WR, só com machado. Mas, coitado, não deve ter outra arma, mano. Você me dá, ele não procurou ali. O José quase morreu, mas não morre. Pelo menos ele desistiu. Nossa, mexeu, né? Mais um dragão. Acho que esse é o dragão do fim, hein, mano. Será que o velho já rodou? Ele é bufando, vai tentando correr. Dragão Valdor conecta, borrão. O que esse WB tá tancando? Deve ser certeza isso aqui, né, mano? Eu acho que ele poderia deixar morrer, né? Eu acho que não vai dar pra matar, mano. Acho que ele já... Ele não dá, né? Lembrando que essa é a nossa última quarta de final. E na sequência a gente já vai começar a ICM, tá? Não. Eivio e Fufoço. O cara só é bom mesmo. Ah, é? Caraca. 1x2x, não. Fica cá. Ah, não é isso aí que vocês conseguem matar. O cara se recursa muito bem. Se recursa. É, mano. O cara é bom, velho. Olha aí, ó. Imune no dragão. O ferro absoluto, né? Dragão Valdor acaba não conectando. Bata e sai. O amuleto roda mais uma vez. Opa, o stun do... Desse stun do WR tem a chance baixíssima de acertar, né? Mais uma fúria bestial. Batear um pouco de dano mágico. Esperar aquele X. Vai debufando a galera. Esse WB tá tancando demais. Essa rapaziada... É isso que eu falo, velho. Tanto que tem que ter um mago, mano. E a vez tivesse um mago aqui, velho. Só que, ó. 30 minutos depois. Uma fonte repentina. Aprisionado. Sete cinguninhos. Mano. Vai acabar, não? É, eu acho que aqui a gente pode... Eu preferi que ele desistisse, né, mano? É. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, mano. Deixa, poxa. Nós mata. Beleza. Mas o cara tá pra jogo. Deixa eu olhar. Mas é porque eu não vejo... É, mas... Eu já mostrei que minha opinião não vale nada, né? Porque... Tipo... Eu falei que não ia matar naquela hora e matou, né? Então... 50 minutos depois alguém morre. Vamos ficar até 0, 0. Fazer ele duelo com todos. Não dá pra fazer um duelo 2v1, pô. É. O tempo da arena acabou. E eles vão ser expulsos agora. Nossa, nunca tinha... Nunca tinha acabado o tempo da arena, mano. Não, não. Não existe isso, Tristan. Infelizmente. Ah, o cara extraiu bem, de fato. Jogou muito bem. O método dele, mas... Onde que o jeito dele sair vitorioso aqui é se ele matasse os dois, mano? Bossa, Stun rugido. Dragão. Amuleto sem amuleto agora. Pode ser que agora caia, hein, mano? Insanidade ali da machada entrou. Debooth tá sem amuleto. Amuleto rodou no finalzinho, rapaziada. Sim, claro, claro. Se eu for acabar, a equipe do WB vai perder. Essa aqui não parece justo. Mas eu acho que vai ser o jeito, mano. Porque, olha só. Se eu deixasse isso aqui rolar... Ó, vê se vocês discordam. Se eu deixasse isso aqui rolar até meia-noite aí... O WB não ia matar. Porque ele não dá dano no SK, velho. Olha. E o WB... Ele toma dano, mano. Uma hora... Uma hora ele vai morrer, mano. É que o cara realmente ele joga muito bem, tá ligado? Se não combate ele borrão. Igual fizeram com o WB não mata. Mas eu pedi que eles tentaram, mano. Sim, mas... Mas tá 2v1, Tristana. Quando dá 1v1 a gente resolve no duelo. Mas isso quando tá 1v2... Sim, sim, Eve. Sim. Ele boostou o X3. Vamos ver o dano no solar agora. Ele tá full em pé agora. Ele tá... Tá pra matar, mano. Já vi vídeo tutorial do seu YouTube, se não me engano. Pode jogar lá. No momento eu não tô jogando atualmente não, velho. Mas... Vamos voltar no futuro aí. Ele acabou morrendo aqui. Perdão, foi um pouco longo. Mas parabéns aí, o José, mano. Realmente mostrou que o domínio ali da classe... É... Muito interessante, né, velho. Eu não sei se ele deixou morrer já. Porque tava cansado da situação, né. Mas... Mano, parabéns. Jogou muito bem, velho. Animado aí pra ver se a WB mais vezes no futuro, mano. De verdade mesmo, velho. É, sim, sim, dava, gente. Mas, infelizmente, é chato eu pedir pro cara morrer, né, mano. Então, a PT2 sai vitoriosa. Mas, pô, luta bacana. Mano, essa luta eu acho que foi a mais bacana, mano. Ali pelo começo, a EP sobrevivendo foi muito da hora, velho. A PT da Guia venceu. Então eu vou colocar ela na próxima fase, a PT2, certo? E agora a gente vai ter, guys. Nossa primeira semifinal. Vai ser equipe 6 contra equipe 1. Vai abrir aqui. É dois EA e um S contra um WB, um SK e um EA, né, mano. Ela tem três EA nessa rodada. É isso? É isso. O EA ali tá de besta. Vamos ver. Já pegou o buff. A gente já viu o Matapombo puxando as asas ali. O Everest, ele vai em V. Pegou o seu target. Ele vai no ITS. O ITS já bateu as asas. O Everest debufa a speed dele. O Everest que já é o Messecast, né, mano. Desde o início, ele é spawn. Ele não é intervalo, mano. Ninguém tem intervalo também, né. Já pulou estando no ITS. O ITS vai tomando muito dano. Acabou caindo. A gente tem um 3x2 situation. O foco agora. Parece que é no Rina. Olha o Gedon entrando. Acabou ninguém caindo. Borrão do Rina. O Everest é a falta. Só se 3. Ninguém no range do borrão do Rina. O Everest voltou. Debufou o attack speed. X2 do Rina. Procar que ele é imune. O Everest vai tomando muito dano. Vai acabar caindo. Rodou o Buda e foi eliminado. Mas o Rina caiu junto. Agora a gente tem o Sr. Pudi. O 1v2 situation. Será que dá, mano? Será que dá pra ele descer, mano? Um desses é A? Eu acho que existe o cenário que ele mata um A. Não existe. Aqui tá quase chovendo sem parar. Aqui até chovendo faz calor mesmo. Olha a Spat Infante. Pra reduzir a vida máxima do WB. O WB que puxou o Vell. Tem 15 segundos com muito dano reduzido. Então é complicado de descer a Vell dele. Flash de Impacto. Inspirada. Mira. Trovão Cadente. Vai tomando muito dano. É alto ataque. O Vell já vai acabar. Eles vão só controlar no CC ali. Vem jogando bem o ZEA, né? Controlando o CC bem. Tanto de velocidade do Pudi pra chegar perto. Fogo Corrente. Bateu as asas do Cri-Cri. Mais uma Flecha de Impacto. Tá difícil do Pudi andar, né, mano? Dando de metal começa a cair. Rodou o Amuleto. Mais uma Flecha inspirada. Trovão Trovejante. Não é uma dessas kills, mano. Dois de Fogo Corrente. O WB vai sendo totalmente caetado. É muito difícil pra ele conseguir encostar nesses players, né, mano? Não é, ali tá debufado. Toma mais uma Flecha de Impacto. Toma mais um Spatifante. E parece que a situação tá complicada. Aqui só um G1 com crítico, né, mano? Insanidade aí pra poder explicar o milagre. A Muleta acabou rodando. Barreira de Penas ali do EA. Mais uma Flecha de Impacto. Mais um Fogo Corrente. Mais um Vell. Poxa, o WB dando trabalho, hein? O que é isso? Lembra que antes do Reset, no New Way, o EA, ele não perdia dano quando tava no melee. Continua assim? Alguém sabe? Sim, né? Ah, tá na mesma versão, né? Deixa eu andar. Aí, chegando. O WB bateu as alas ali, afastou. Flecha inspirada, flecha de Impacto. O WB vai só sapando o lado do outro. Acho que continua, acho. Pode crer. Mano, se o Everest ganhar o primeiro evento, velho, doideira, né, mano? O Everest ganha quase todos de 1v1. Pra quem não tava aí no servidor na época. Mas, mano, a classe era roubada naquele cenário, né? Sendo honesto. Não desmerecendo a sua gameplay, mas a classe era roubada. Mas vem mostrando que joga muito bem de Messi também, mano. Bullying com o Selvagem. É, mano. Pegado, né, velho? Tá faltando dano nos bonecos, velho. Vamos ver. Mais uma mira. Isso é mal-extração. Ai, mano. Eu tinha que colocar o chat aparecendo em algum lugar até lá nas próximas vezes, mano. Não posso fazer isso. Parei do cantinho, né? Tá bom. Vamos ver. Mais um véu. Não. Acho que no próximo evento eu vou colocar mais uma regra, mano. Quando ficar 2v1, eu vou colocar um timer de 5 minutos, tá ligado? Contra essas classes de tanques assim. E aí, se não der, tem que inventar um jeito de acabar, tá ligado? RT é o mais justiçado. Se você ver o que fizeram com o RT, nós vamos ter mais essência. Teria pena. Pode crer. Mas naquele ponto ali era roubado, né? Porque a gente tava jogando aqui. Mas rapaz, não é possível. Opa. X3 é a hora. É a hora da WBL agora. Se não for agora, não é não. O Matapumbo Full Vida já bateu a produção da vida. O PUD levantou, montou um desafio ali. Mas não tem como, velho. Não tem como. Não consegue bater, velho. Inversão do lançamento da Ririk. Pode crer, velho. Era só tirar os VEL e SOG. Pronto, já resolve. Mas eu não queria limitar a classe, tá ligado? A classe tem o VEL, mano. SOG é o que, mano? Coloca a regra de contorno à vitória por ponto sobrevente. É, a gente pode colocar o timer de 5 minutos. E se não acabar, a gente coloca... A PT que tiver mais membros vivo, né? Mas pra esse aqui não dá pra fazer. Porque, enfim, eu não vou mudar as áreas durante, tá ligado? Mas pro próximo eu posso fazer isso. Não é certo limitar. Imagina a EP sem sono. Sim, eu não quero limitar, não. Exatamente. Mas no momento que ele fica sozinho assim, num cenário que eu acho que... Tipo, aqui eu acho que até ele consegue matar alguém se o E.A. é mole, tá ligado? O E.A. tem que dar mole e ele tem que dar sorte, mano. Limita a quantidade de skills. Só o GP. Tem VEL da Diamond, eu não preciso de VEL. Três VELs. É porque falta skill de metal, não é? Ah, né, mano? Ele tem o quê aqui nesse momento? Se em quatro skills de metal, o Sanduquimã gasta dois X, né? Olha o X3. Eu acho que ele ia cair agora, mas o X3 ali deu uma fortalecida, mano. Tentou o stun, conectou. Proteção da vida do Matapombo. Olha esse WB querendo o jogo. Já bateu o Boticário, que não é bobo nem nada. Guys, eu vou fazer do mesmo jeito da outra aqui, mano. Acho que eu vou colocar o timer, mano, de três minutos. Meu Deus, eu vou colocar as regras na próxima urgente, mano. Lá se não estão dando tanto dano quanto na outra versão que a gente estava, né? Com os outros sets. É engraçado. Ele bate numa e volta, aí bate no outro. Rapaz. Timer. Timer de três minutos. A gente não pode ficar aqui no oiturno também, né, guys? Vamos colocar o timezinho, infelizmente. Sinto muito que alguém se sinta injustiçado, aí. Se dois não mata, não vai matar. Esse A não mata a WB. Mano, vocês têm que ver o Event Battle Royale, mano. Só ganhava a WB, velho. A galera já estava frustrada, já, velho. A classe não morre, velho. Não morre, mano. Boneco é um take de guerra, velho. Pô, tá com o ornamento do nível 20, velho. O boneco não morre, velho. Olha isso, velho. Eu tenho esse trecho da hora, velho. A bonita fúria bestial, mano. Terreninho ali na horinha, hein, mano. E agora tem o fúria... Meu Deus, o fúria bestial com... O amuleto dele? Não roda faz tempo, mano. Acabou teu amuleto, ô pod? Eu ouvi um amém? Acabou o amuleto da WB. Eu percebi que tinha acabado. É isso, velho. Pô, tá bom, velho. PT do Everest avança, o Everest, Cri-Cri e Matombo, nossa primeira equipe finalista, mano. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Como é que tá? É PT1, right? PT1, nossos primeiros finalistas. Agora a gente vai ter equipe 5 contra equipe 2. A equipe Alan Lira contra a equipe Guia. WR já saiu com um buff de buff speed. Agressivo, ele vai pra cima. Opa! O SK já estartou no Alan Lira que já forçou um terreno insta. Esse terreno logo de cara pode ser custoso, hein. Vamos ver. A EP já bateu um terreno ali também. Então, dois terrenos ali gastam a mesma equipe. O foco é no Alan Lira ali. Ela tá batendo nele. O SK já bufou o cast speed. Vamos ver, tá estunado. Agora tá lacado. Aqui do outro lado. A Guia vem tancando. Vai tomar um dragão. Soltou um X3. Cancelou o dragão. Porque vai ter um X3. Vocês viram? Gameplay avançadíssima da rapaziada. É isso. Encanto e velocidade vai se afastando. Acabou dando resiste no stun. O stun não pegou. O stun do WB conecta. Mas o WR desistiu. Voltou pra ajudar o seu amigo Alan Lira arrumando muito dano. Agora o WB tá aqui no on-v-on situation. Vai tomar o sono. Opa! Vai acabar caindo. E o senhor Pondoso conseguiu eliminar. Ele falou, pode ir lá, WR. Deixa que eu resolvo aqui, velho. E resolveu, velho. Fala dele. Senhor Pondoso. Flecha. Inspirada. Encanto e velocidade do Alan Lira vai tendo afastado. Dragão, borrão. Muito dano em cima dele. Aniquilação da alma. Será que vai acabar caindo? É do GEDOM caindo. Deu dano no GEDOM? Ele foi cancelado. Deu pra ver direito. O Solar. Tá com seu borrão ali ainda. Mas ninguém quer saber não, irmão. O Solar acabou eliminando um ali com seu borrão. E agora a gente tem um V3. É isso? É um V3 situation. Não, a gente tem um 2v2. Senhor Sway. Tomou um G no sanguinário. O Alan ia puxar uma barreira de penas. Mas acabou sendo cancelado. Pondoso. Vai focando no Sway. É a mesma dupla da outra, né, velho? O Sway e o Solar estão fazendo uma boa dupla aí, mano. O cara é bom, velho. Mais um borrão. O Alan tem que tomar cuidado. O Sway vai acabar sendo eliminado. Bateu as asas. Está vendo a criação da alma. O WB vai batendo. Vai tentando ajudar o AAC do jeito que dá. Mas está difícil. Vai com o bando metal ali o Sr. Alan. Tentando cair. Tentando afastar. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que o WR possui muito controle de grupo. O SK também possui alguns ali. Mas o grande forte ali é o WR, na minha opinião. Eles vão tentando descer do SWAY. Mas está difícil, mano. Eu acho que... Situação complicada para o EA, mano. Eu acho que a equipe do EA está na desvantagem aqui, mano. Vai ser difícil descer. Mais um borrão. Terceiro ou quarto borrão. Aniquilação da alma. Vai ser difícil sair daqui, hein. Vai ser difícil sair daqui. E está lá. O Sr. Alan Lira acabou caindo. E agora a gente tem o Anvethu aqui, né. O Sr. Pandoso, mais uma vez. WB. Ah, é a mesma situação da outra hora, né, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Vou a mimir, velho. Vamos ver. O Pandoso levantou. Mas o Pandoso tem mais dano, mano. Dragão. Dragão deu miss. Não. O debuffou defesa mágica. Olha, o TS está online, mano. Acho que ele só caiu naquela hora, né. Não sei. X3 do Pandoso. Vamos ver se esse X3 aqui... Ah, dá bem, velho, mano. Está estourado. Não conseguiu nem bater ainda com esse X3, né. Vai batendo no Sway ali. Vai conseguir rodar o amuleto. Rodou o amuleto do Sway. Vai batendo no Livre. O amuleto dele acabou de rodar também. Acontece. Próxima regra. Ah, vamos colocar o time. Eu estou sendo que o Pandoso dá um pouco mais de dano, hein, mano. Vocês estão achando também? Vi o amuleto do Sway rodando tão rápido ali. É que estava de stress também, né. Difícil. Que legal. Rapaziada ainda pega um... Abossatado que ele defesa, né. Pra ficar massa. Quando for dragão e borrão, ele vai morrer, né. Tancando muito também, mano. O moleque dele vai rodar agora. Rodou. Vamos ver. Meu chat sumiu. Peludinho só pode assistir. Próxima, se eu nem quero. X3WB, vamos ver. Se tem uma chance dele matar a SWR, é com o X3, né. O stun conectou. Desafio. Não tem como, não tem como. É, rodou o amuleto, né. Opa, dragão. É o combas agora. Agora tem que ser o combas. Esse cara estava sem skill de metal. Ah, na verdade ele rodou as duas. Só tomou o borrão. Tem que ter o borrão. Tem que ser junto ali, né. É difícil coordenar isso, após. Acho que o pessoal nem está no Discord junto, né. Então, é assim, complicado. Veja, a gente tem... Vamos ver. Está segurando ali, está stunado. Mais um dragão. Dessa vez, teve borrão? Não, mas ele buffou defesa de metal. Está batendo bastante X3 para dissipar. Está jogando fino, rapaziada. Então, vai ficar bem mais uma vez. Está com a aniquilação da alma. O Sway soltou uma produção da vida. Na próxima semana, eu acho que eu vou fazer 3v3 também. Mas eu vou deixar vocês montarem seus PTs. Vocês acham melhor ou pior? Vocês poderem montar. Mas eu vou fazer um 2v2. Eu acho mais legal ele assistir o 2v2, mano. Dá para entender melhor o que está acontecendo, né. É, não está parecendo que o WB vai cair, não, hein, mano. Eu sei com isso. É o combos. Dragão e borrão rodou amuleto. Se não tiver véu, acho que vai cair. Levantou. Que véu, que nada, filho. Ele quer matar. Como ele vai? Ele sabe que tem pouco tempo. Vai para cima. Ele até era melhor. Evita panela. É, evita mesmo. Mas o legal de você montar é que você pode jogar com seus amigos, né. Que também é uma parada legal. Eu acho que eu vou tentar alternar entre eles, sabe. Para eu ter os dois. Eu sei que tem a galera que prefere aleatório. E a galera que prefere ir montando. Então, acho que... Eu vou fazer uma enquete. Para ver se realmente tem a galera que prefere ir montando, sabe. Mano, mas os WB estão usando os recursos muito bem também, mano. Acho que todos passaram por aqui, né. E aí, eu vou mandar o Pog ná-los. Ganharam sim, mano. Foi mal, senhor Pandoso. Muito obrigado por participar, mano. Mas não ia dar, né, mano. Realmente... Foi para as coisas andarem aí. Na próxima semana aí, vai estar lá nas regras. Mas, muito obrigado, mano. Inclusive, parabéns aí. Gameplay excepcional, velho. A gente não vai para a final agora. A gente vai fazer o terceiro lugar agora, guys. Pt do Alan Lira e Pt do Pog, então é. Vamos começar mais um aqui. Disputo terceiro lugar, tá. Seu Pandoso está ali do lado. Tem um WB para cada equipe. Vamos ver como é que vai ser esse confronto aqui. A galera já passou direto em cima do ITS. O ITS ali. O WR isto na ele. Mas viu as asas. Já voltou. Mudou o TG. Veio ajudar o seu E.A, né. O Alan Lira bateu as asas. Inclusive, a gente vai pegar espaço. Já tomou bastante dano. A gente vê o ITS, só estão entre três aqui. E vai batendo no Alan Lira. O Alan Lira pode acabar caindo. Tem três pessoas batendo nele. Todo mundo voltou para ajudar ele. O Gedão caiu. E tá lá. Quem eliminou? Nem consegui ver quem foi que matou. O ITS matou o Alan Lira. Rapaz. Fica invi. Eu não tô invi. É my bag. Agora estão batendo o Pandoso ali. Ah, já tá um V3, velho. Nossa. Agora o Pandoso morre, mano. Agora eu quero ver o Tancar, velho. O ITS ainda pegou os golfe tudo ali do universo todo, mano. Tá aí. Parabéns. Equipe do Rhin, né. Ficou em terceiro lugar. Nosso primeiro eventinho. E agora, guys. Vamos para a nossa finaleira aqui, velho. A Braba. Os vitoriosos. Que não perdem. Não conhecem. Esse caminho. Curiosamente, é a PT1 e a PT2, né. Vamos ver. Começamos a nossa finaleira. O WRG usa um buffzinho ali. Vai aproximando. Eu tô invisível. Tá feliz de pegar. O Matapombo já bateu as asas. Opa, foi cancelado. Terreno absoluto. As asas não saíram. Duas flashes de impacto no Everest. É isso? Ah, não é no Everest. É na EP, né. A EP já bateu as asas. X3 do Everest. X3 da EP. Será que vai conseguir segurar o dano? Tem dois EA e um mercenário decapitar em troro. Tá estunado. Fogo corrente. Mira. Trovão cadente. Recupera a X. Vai tentando ficar vivo. Rodou a casquinha ali. Borrão. Aí, galera. Tenta ajudar ele. O WRG tenta causar CC pra impedir que a EP venha tomando dano. Mas tá muito low já. Será que tem algum recurso em canto de velocidade? Conseguiu rodar o amuleto. O Everest não sai do pé dela. Enquanto isso. Agora tá juntando aqui no matapumbo o dragão voador. Mas o Everest estunou ela. Tem duas pessoas batendo nela. Tá tankando muito já essa EP, né, mano. Vem tankando o bajin do assassinato. Fogo corrente. O stun pegou ali no Krikri. Eu acho que nem era pro Krikri aquele stun, mas pegou nele. A EP tá sonada. Opa! Mataram o matapumbo. A guia conseguiu sobreviver. Agora o Krikri e o Everest vão tentar dar o gasto pra matar ela. Mas tá 1v3. Conseguiram matar. Agora tá tudo igual. Temos um 2v2. O Everest já pegou o tegeiro solar. Já pulou nele. Krikri vai tomando muito dano. Bata o céu e o moito rodou. Não. Acabou não rodando. Agora a gente tem o Everest. 1v2 situation. Totalmente winnable. Vai ganhar pra pegar espaço. Ele sabe que... Esse peito é qual, mano? O que ele tá usando? Ele sabe que tem a limitação da Invy agora. Então tem que tomar cuidado. Tomou o stun. Ele que ainda tem Buda, né? Usou... É... Imune. Produção... Terreno absoluto, né? Dragão agora que sabe que ele tá sem terreno. Aparentemente o dragão deu miss. Vem tomando muito dano. Amuleto rodou. Dragão voltou. Conectou. Já rodou o Buda. Nossa! Que dano que o WR deu agora, velho. Rapaziada! O dano do Sway tá grosso, tá? Eu sei que foi ele porque o SK tá bastionado. E, então, 1x0 pra PT 2. Alright? Temos mais um ainda, mano. Vamos ver quem vai ser vitorioso aqui, velho. Lembrando que se a PT 2 vencer, acaba. Se a PT 1 ganhar, a gente tem um desempate. Lembrando, 1x0 pra PT da guia, tá? Vamos ver como é que vai ser. A guia já tá ali com seu entusiasmo. Vai pra tudo que parece dar calma. Dessa vez o Solar começou muito agressivo. Já estudou o Matapombo. Cri-Cri tá acionado. Então a guia só tem que... Opa! Usou a fezinha ali, se limpou. A guia já foi forçada a usar o terreno. Vamos ver. A galera vai focando pesado no Matapombo aqui. Será que vai conseguir segurar o dano? Não conseguiu. Tomou muito dano esse combo. O Solar e o Suede estão jogando muito bem junto, né? É uma dupla muito forte. A gente vê o Cri-Cri aqui que agora tá aprisionado. A guia, dessa vez, conseguiu segurar mais do que o Matapombo. Vamos ver se vai cair. X3 do Cri-Cri. Esse pode ser o momento decisivo. Se o Cri-Cri vai conseguir eliminar ela ou não. Pusou o terreno pra tentar causar aquele dano. E o Vresh. O Vresh voltou pra tentar ajudar, né? Proteção da vida. Opa! Acabou caindo só com o dano do Cri-Cri. Que isso, rapaziada? O Cri-Cri quer trazer. Ele não quer perder, não. Tomou o combo do dragão e acabou sendo eliminado, rapaziada. Mais uma vez. O Vresh em 1v2 situation. Já abriu o borrão. O Vresh ficou inv. Vai se afastando ali pra sair do borrão. A gente sabe que é um momento difícil. O V2 situation. Achei um Orbon. Orbon ou esse parque? Daga voadora ali. Vai bufando. X3 do Vresh. Dissipa a aniquilação da alma. Não sei se foi a intenção porque foi muito isha, mas foi. Dragão. E não tem outra. Vitória da PT. Da Guia. 2x0 na final. Parabéns. São os primeiros vencedores do nosso evento, velho. Parabéns, rapaziada. Parabéns à equipe do Vresh aí que também foi em segundo lugar, mano. A posição aí... Bem da hora, né? E detalhe, velho. O Vresh nessa spawn nesse momento aí não é uma grande coisa não. E veio bem também, né? Todo mundo ia muito bem aí. Parabéns a todo mundo. Guys, é só pra avisar, tá? Top classe. Próximo mês. Com recompensas melhores, hein, mano? Quem não conhece Top classe é só matchup espelho, né? Tendo fazer duas classes por semana, tá? Eu vou dar mais informações pra vocês no futuro aí. Mas pra mim começar o próximo mês. Provavelmente com o mês de servidor lá pro dia 9. Eu vou fazer uma enquete pra decidir o dia com vocês aí. Eu tô pensando na sexta noite. Tipo, lá pras 10 horas começar. Não sei se vai dar pra todo mundo, mas tem que ver. Porque no fim de semana não vai ter mais espaço, mano. Tem W, evento, já, tá ligado? Aí tem que ver, mano. Vou lá. Muito obrigado por participarem. E até a próxima semana, guys.